Galera, finalmente a segunda temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do distrito do entretenimento, ela se inicia, é isso mesmo, hoje aí dia 28 de novembro foi passado o último episódio do arco aí do trem infinito, o sétimo episódio, e com isso eles soltaram um novo trailer em relação aí a temporada, a nova temporada de Kimetsu no Yaiba com o arco do distrito do entretenimento. Seria mais aí no caso uma outra confirmação oficial que estaria acontecendo dia 5 de dezembro, é isso mesmo, o que acontece galera, no caso aí terminou hoje aí meio dia e meia o arco do trem infinito, e logo após o arco do trem infinito eles liberaram aí 20 segundos das coisas que irão acontecer no arco do distrito do entretenimento, E não só isso galera, eles liberaram aí o total de episódios que terá o arco do distrito do entretenimento, tem no total aí 11 episódios listados, começando aí o primeiro episódio no dia 5 de dezembro com o especial de uma hora. Aí você fala, Buck, onde tá aí, onde eu consigo assistir esse último episódio do arco do trem infinito, e onde aí eu posso assistir aí oficialmente, no caso o arco do distrito do entretenimento que vai lançar aí no dia 5 de dezembro, e qual o horário você pode me passar Buck, o horário direitinho, pra não perder esse especial aí de uma hora do arco do distrito do entretenimento? Sim galera, eu vou passar aqui, mas no final do vídeo, primeiro eu quero falar pra vocês um pouco da sinopse que liberaram, a sinopse é essa, os personagens irão se dirigir a Uoshiwara, uma cidade repleta de mistérios e um terreno fértil para demônios, localizado aí no famigerado distrito do entretenimento, logo grandes conflitos serão apresentados ao longo dessa nova empreitada, Então galera, essa é a sinopse que eles liberaram junto aí a esse trailer de 20 segundos, então assim galera, o primeiro link na descrição vai ser referente a esse trailer que eles liberaram aí em relação ao primeiro passo do arco do distrito do entretenimento, tem cenas que já vimos aí nos trailers anteriores, mas tem cenas novas que eu estou disponibilizando aí no começo desse vídeo. Galera, o arco do trem infinito ele se encerrou hoje ao meio dia, é isso mesmo, a Fanny Macho e a Cruncho liberam o episódio meio dia, e no caso semana que vem vai ser a mesma coisa, no dia 5 de dezembro vai ser a mesma coisa, no caso ao meio dia será liberado aí o primeiro episódio do arco do distrito do entretenimento de Kimetsu no Yaiba, Então assim, vai ser um especial de 1 hora, vai terminar aí às 13 horas, a 1 da tarde. Bucky, eu não tenho Fanny Macho, eu não tenho a Cruncho, por onde eu posso assistir? Galera, no meu último vídeo eu falei aí do site do Better Anime e também do X-Anime, os dois aí tem aplicativo, e o Better Anime ele também tem seu site que tem uma interface muito boa. Bucky, qual é o horário que vai aparecer no Better Anime e no X-Anime, no Sub-Anime, enfim. Galera, às 15 horas, me passaram aqui informações aqui no meu e-mail que às 15 horas o Better Anime e o X-Anime eles irão passar aí o arco do distrito do entretenimento com especial de 1 hora. Mas aí se você tem a Cruncho, a Fanny Macho, você pode assistir aí ao meio dia. Então se eu fosse vocês aí no caso, para não perder mais horas aí em relação ao arco do distrito do entretenimento, eu baixaria a Fanny Macho e também a Cruncho ou então acessaria aí o site deles e seria parceiro deles. Beleza, então galera, é só para falar um pouco aí dessa animação total que eu estou para o arco do distrito do entretenimento. Eu quero que vocês aí, galera, deixem nos comentários qual é a sua expectativa aí para o arco do distrito do entretenimento. Eu vou mandar um salve, galera, para as pessoas que comentaram no meu vídeo anterior. Um salve para o AnimesBR, para a Isabela Silva, para o João Otaku, para o NTLReviews, para o AndersonSan.v2, para o Kazinx, para o Renan Porto, para o Tio Shadow YouTube, para o Joel43 e a última aí, Laís Sofia. Um salve e um abraço para todos vocês. Beleza, galera? Aí eu não vou colocar meta de likes, eu não vou colocar meta de visualização. Eu só quero aí que vocês fiquem informados sobre Kimetsu no Yaiba. E se você gostou do vídeo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes. Beleza, então galera? Obviamente, quando sair aí o episódio 1 do arco do distrito do entretenimento, eu vou trazer aqui no canal para todos vocês. Então só verifica aí, galera, se o sininho está ativado para não perder mais nenhuma novidade sobre Kimetsu no Yaiba e o mundo dos animes. Beleza? Então falado tudo isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço do Buck, até o próximo vídeo e... Tchau, tchau!